Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, enchi o carrinho de ações no mês de março. Eu vou explicar o porquê. Por que eu coloquei essas ações? Tem ação aqui que tem um bom potencial de rentabilidade, nós vamos falar tudo isso. Turma, enchi o carrinho de ações sem baboseira. A primeira ação que eu coloquei no meu carrinho foi a Taurus. Carol, mas por que a Taurus? Arma, estamos nas eleições americanas, temos eleição americana. Se o Trump ganha, que a expectativa é essa pessoal, vai favorecer o mercado de arma. Não tem jeito, os Estados Unidos vai pedir mais armas, a receita da Taurus, a maior parte é dolarizada, ela que está fazendo uma empresa, uma nova, como é que a gente fala Renan? Unidade, digamos assim. Uma nova fábrica. Uma nova fábrica na Índia. Está crescendo, melhorou as armas, a qualidade está melhor, tirou a dívida, está diminuindo a dívida que tinha. Então, comprei a Taurus, está aí, vamos ver os dados da Taurus. A cotação hoje, R$14,25, variou para cima, 8,15% nos últimos 12 meses. O PL, 7,80%, ou seja, demoraria aproximadamente 7,80 anos para você ter o seu dinheiro de volta investido na Taurus. P sobre VP, 1,63%, por esse indicativo está mais caro, não está barato. E dívida de entregue nos últimos 12 meses, 9,85%. A gente vê aqui o preço justo, segundo o Graham, olha lá, do jeito que você quiser falar, está tudo certo. Olha lá, o preço justo, R$18,98 hoje, está R$14,25. Portanto, potencial de rentabilidade para cima, 33,20%. A gente vê aqui outros indicadores, olha lá, importantes. O ROI da empresa, bom, cresceu bastante, 20,87%. Olha a dívida líquida sobre EBITDA, até 3%, a gente aceita diminuiu aqui, 0,94%. A gente vê aqui a margem líquida acima de 10%, 11,80%. E está tendo crescimento de receita, que é importante nos últimos 5 anos, 14,42%. A gente vê aqui que é uma empresa, volta para mim, está diminuindo dívida, está aumentando a receita, está buscando, fez novas armas, maior parte para fora do país, né, exportação. Então, Taurus, Carol, mas você compra a Taurus por causa de dividendo? O pessoal, não, eu comprei a Taurus porque eu acho que ela tem um futuro promissor e vejo resultados positivos nela, está certo? Quis comprar um pouquinho mais aí na minha carteira, mas está cara. Pessoal, eu faço rebalanceamento de carteira. Então, eu tenho ali uma porcentagem específica para ter a Taurus. Deu uma caída, eu vou lá e faço o que? Compro para bater no meu rebalanceamento, a minha estratégia de rebalanceamento. Agora, a gente vai para uma segunda empresa, que eu gosto muito, ainda bem que é do Brasil. É disso que eu estou falando. É coisa boa. É disso que o Brasil gosta. É disso que o Brasil precisa. É isso mesmo, é a WEG. WEG, que está inovando na inteligência artificial, já está esperto, tem muita receita, tem tinta, tem velhice, motores elétricos, é líder no mercado. E é aquela simbolozinha azul. Quando eu ando ali, eu falo, nossa, eu sou sócia da WEG, inclusive que é uma das minhas, se não a melhor empresa da Bolsa. Uma das minhas queridinhas. Vamos dar uma olhada aqui na WEG, olha lá. A gente vê a cotação hoje, R$37,07. Olha lá, variou para baixo, para baixo, negativo, 5,28% para baixo, desvalorizou o PL, 27,15%. PVP, 8,97%, dividend yield, 1,86%. A gente vê algumas informações, olha lá, margem líquida acima de 10, 17,63%. Dívida líquida sobre EBITDA negativa, 0,60%. Não tem dívida, a empresa está redonda. Vemos aqui o crescimento de receita, 19,48% nos últimos 5 anos. A gente vai dar uma olhadinha aqui embaixo, olha a receita e lucro da WEG. Olha de 2014 até hoje, nos últimos 10 anos, olha como cresce a receita, que é importante. O lucro líquido também. Volta para cá, a WEG que soltou um resultado brilhante. Veio com resultado de lucro positivo, é uma empresa que não tem dívida, é uma empresa redonda, é nova, está sempre inovando em tecnologia, está esperta com inteligência artificial. Carol, mas a WEG está cara. Pessoal, a WEG é uma baita empresa. Empresa boa não vai estar muito barata. E por que eu acho que a WEG está num preço honesto agora? Porque o PL dela já foi muito mais alto. Então eu vejo a WEG como uma oportunidade, sim, o PVP dela está acima de 1, mas eu vejo ela para longo prazo. Eu comprei a WEG lá atrás, em 2014, comprei em 2015 e só lucro. Inclusive na pandemia, foi a única empresa que se manteve no verdinho ali no home broker. Segurou a bronca, ficou em cima ali, deu positividade, ficou mais tranquila. Então pra mim, baita empresa não é pagadora de excelentes dividendos, mas é promissora para o futuro. Coloquei WEG que pra mim, nesse preço, está honesto e está sim, na minha visão, uma oportunidade. Vamos perguntar para a turma, que eu gosto de saber. Se a pessoa investe na WEG, é uma boa empresa. Boa? Maravilhosa. É do Brasil, é do Brasil, ziu, ziu a WEG, ó. Obrigada, WEG, adoro você. Comenta aqui embaixo comigo. Você investe na WEG? O que você acha? Comenta aqui, eu quero saber da WEG, tá certo? Comprei uma empresa também, que é queridinha na minha carteira, tá? É uma das primeiras ações que eu comprei, não é recomendação de compra, tá bom pessoal? Cada um tem sua carteira. Aqui eu estou falando de boas empresas pra mim, pra minha carteira. E é ela, a Taesa, baita transmissora. Tá no filé mignon, no setor ali, transmissão de energia elétrica. Empresa redonda, tá gente? Tem dentro do estado, é bom saber. Mas assim, ela vai lá, coloca os postes, gasta menos e ganha mais, porque o setor precisa de transmissão, tá certo? Vamos dar uma olhada em algumas informações. Aqui no Investidor 10, a cotação hoje R$11,85, uma ação. Variando pra cima, 4,19%. PL excelente em 7,64%. PVP 1,83%, entregou dividend yield de 6,30%. A gente vê aqui, segundo a fórmula, né, do Graham, do jeito que você quiser falar. Preço justo R$15,01. E tá aqui a cotação hoje, 11,85. Potencial de rentabilidade de 26,66%. A gente vê algumas informações. Olha, a margem líquida é excelente, porque a empresa de fato põe no bolso de dinheiro 47,68%. Bem acima de 10%. A gente vê a dívida líquida sobre EBITDA, acima de 3%. A empresa faz investimento, tá alavancado, um pouco mais de dívida, mas tá investindo, tá, pessoal? Tem contratos resilientes. A gente vê aqui, a receita nos últimos 5 anos, 13,77% crescente. Olha, aqui a gente vê liquidez corrente, que é importante. É o quanto a empresa tem de caixa pra honrar a dívida de curto prazo de 12 meses. Tá ali, acima de 1,2. O dobro, e a gente vê aqui o histórico de dividendos, nos últimos 10 anos, a gente vê que são recorrentes, paga bons dividendos, o dividende atual, o dividende atual 6,3% e o médio aí em 5 anos, 9,87%. Volta pra mim. E por que que eu comprei Taesa, né, algumas empresas que, ah, Carol, tá caro pra algumas pessoas? Porque eu tenho um rebalanceamento de carteira, pessoal. Eu tenho uma porcentagem estipulada pra ter a Taesa. Quando essa porcentagem cai, se eu estipulei lá, exemplo, 5%, se ela cai pra 3%, eu compro pra voltar pro 5%. Essa é a minha estratégia de rebalanceamento de carteira. Tá certo, meu amor? Não é recomendação de compra. Eu perguntei pra você, criatura, você investe na WEG ou na Taesa? Comenta aqui embaixo, você investe em alguma dessas empresas? O que que você acha? E também vou deixar um relatório pra você, um presente. Tá aqui embaixo, é só clicar no link na descrição do vídeo que é as 3 melhores pagadoras de dividendos pra 2024. Quais são essas empresas que têm expectativa de pagarem bons dividendos? O que que os analistas acham? Tá aqui, é um relatório gratuito, viu, criatura? E completo, é só clicar aqui no link da descrição. Tá certo? Por hoje é só o SimFalo. Vou ao Brasil, quem investe no futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus.